Boa noite a todos os presentes que estão nos acompanhando na live dessa noite. Eu queria fazer um agradecimento especial à editora 2B Educação pelo convite para poder falar um pouco sobre pavimentos na live de hoje. Eu me chamo Fábio Pereira Rossato, sou engenheiro civil, graduado pela Universidade Federal de Santa Maria, sou mestre em pavimentação e infraestrutura rodoviária, também pela Universidade Federal de Santa Maria, e sou especialista pela Universidade de São Paulo, Unicídio. Bom, vou colocar aqui em modo apresentação para dar início, então, aos pavimentos permeáveis frios. Vamos partilhar a tela aqui com vocês. Ficando em modo apresentação. Vou aguardar um momentinho para ver se está em apresentação já para vocês. Bom, a ideia de apresentar esse tema na noite de hoje, pavimentos permeáveis frios, é trazer um pouco do contexto pavimentação urbana, e auxiliar tomadores, pessoas, gestores públicos e também engenheiros da iniciativa privada, no momento de tomar uma decisão acerca do tipo de pavimento a ser utilizado em diferentes contextos urbanos. Bom, dois assuntos relevantes vêm sendo tratados com frequência em pesquisas por mundo fora. O combate a enchentes e o fenômeno de ilhas de calor em ambientes urbanos. Esses dois temas surgiram em decorrência do êxodo rural, que no Brasil cedeu a partir dos anos 1950. Bom, então, o que ocorreu? Grandes centros urbanos, com o surgimento da indústria, começaram a substituir desenfreadamente a vegetação existente por edificações, áreas pavimentadas, impedindo assim a infiltração natural da água no solo e elevando a temperatura do ar. Aqui vamos falar de pavimentos. Eu não posso deixar de lado um conceito de pavimento. O que seria o pavimento? Conjunto de camadas assentes sobre a camada final do terraplanagem, que é a fundação da lavadoria, que é o subleito. Bom, então, dentro desse conjunto de camadas, cada uma delas absorve parte dos esforços oriundos do tráfego e distribui de maneira minimizada para o subleito, que geralmente é solo, uma camada, um material de menor resistência. Então, temos que proteger esse pulo. Mas por que pavimentamos uma estrada? Essa imagem deixa claro o porquê disso. Então, o objetivo de pavimentar uma estrada é permitir condições de traficabilidade aos usuários, independentemente das condições climáticas, com chuva, sem chuva, né? Também, com conforto e segurança, temos que garantir isso aos usuários, né? Reduzindo, assim, o tempo de percurso, origem e destino, consumo de combustíveis e também os gastos operacionais. Ok. Mas por que nos preocupamos tão pouco com as questões hidráulicas e térmicas dos pavimentos? Muitos engenheiros e engenheiras estão assistindo essa live e alguns alunos da graduação, alguns alunos meus, com certeza, e devem estar se perguntando agora, mas e as aulas de estradas, onde vimos a questão do projeto geométrico, né? O dimensionamento de superelevação das faixas de trânsito nas curvas, ou a questão dos apaulamentos, para garantir o escoamento e a drenagem superficial. Nada disso está incluído aqui? Tá. Só que não existe nenhum método de dimensionamento, não existe normativa que abarque a condição do escoamento superficial que esse pavimento vai gerar. Nenhum método de dimensionamento nos traz que devemos cuidar ou reduzir o escoamento superficial gerado por esses pavimentos. E no Brasil, como é qualquer, utilizamos muito o pavimento asfáltico, né? O revestimento asfáltico. Esse dê um revestimento faz com a sua totalidade impermeável. Então, essa água precipitada pela chuva, ela é direcionada rapidamente até uma sarjeta, da sarjeta direcionada a um bueiro e do bueiro direcionado até o córreo mais próximo. Isso em termos de pavimentação do bueiro. Bom, então, os métodos de dimensionamento que nós temos não falam em cuidados com o escoamento superficial gerado pelo meu pavimento. E isso é muito relevante. Vamos gerar problemas lá na visão. Gente, bom, e questões técnicas dos pavimentos. Também. Não existe uma norma, não existe um método que nos diga que eu tenho que limitar a temperatura da superfície do meu pavimento em 50, 40, 60 graus. Não. Nenhum método, nenhuma norma do menos brasileiro traz essas questões que refletem diretamente o nosso conforto, questão de ergonomia, nosso dia a dia. Vamos entender melhor o porquê disso que eu estou falando agora. Bom, de acordo com as Nações Unidas, cerca de 68% da população mundial residirá em áreas urbanas até 2050. Vejam que ainda a população urbana tende a aumentar. é claro que grandes cidades muitas vezes vai aumentar um pouco a área pavimentada, a área construída? Vai, mas não muito. Mas áreas, cidades que atualmente são consideradas rurais vão começar a se desenvolver, vão começar a pavimentar mais, impermeabilizar o solo, a construir. então vai ocorrer essa expansão urbana ainda mais do que temos previsenciado atualmente. Bom, problemas hidrológicos. Olhem só. Pensando nos meus alunos, eu montei parte dessa apresentação. tenho disciplinas do sexto, sétimo, oitavo semestre, voltadas para a parte de pavimentação, estradas, e no meu primeiro encontro na disciplina do sexto semestre, que é onde eu conheço os alunos pela primeira vez, pós, primeiramente eu me apresento, peço para eles se apresentarem, passam uma vergonha, um pouquinho, mas faz parte, eu preciso conhecer o perfil deles, né, e uma pergunta que eu sempre faço para eles, qual o papel do engenheiro civil perante a sociedade? E a resposta é humana, sim, resolver o problema. Bom, e pensando nisso, pensando neles, eu montei parte dessa apresentação. Então agora eu vou apresentar os problemas para vocês. Quais são os problemas que nós, engenheiros e engenheiras, temos que buscar solucionar. Bom, começando com os problemas hidrológicos, então, atualmente, pessoal, alagamentos em trechos urbanos têm se tornado um grande problema aos gestores públicos. Então, imagens como essas são frequentes. Caralho que muitas pessoas estão pensando agora, ah, na minha cidade não tem problema de alagamento, na minha cidade pequena, dificilmente vai ter alagamento. se engana quem pensa dessa maneira. Os alagamentos ocorrem em cidades pequenas, por exemplo, aqui em Santiago, no Rio Grande do Sul, cidade do Porto Médio, como Santa Maria, que é a cidade a qual eu resido, isso é natural aqui em Santa Maria. Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, uma cidade grande. E alagamentos ocorrem também, principalmente, em cidades maiores, em São Paulo, uma megalópole brasileira. qual é a diferença? É a proporção desses alagamentos e o impacto na sociedade. Em grandes cidades, esse impacto é ainda maior. Bom, então, precisamos agora pensar como engenheiros para que cenas como essas não se tornem rotina nos noticiários. Vejam bem, alguns de vocês podem trabalhar em prefeituras, ou vir a trabalhar em prefeituras. Imaginem só, correnteiramente, imagens como estas estão encontrando estampadas nos jornais de circulação na cidade. Então, pega bem. O que o pessoal vai dizer? O que esse engenheiro ou essa engenheira está fazendo lá na prefeitura que não resolve esses problemas? Bom, temos que pensar em como solucionar esses problemas e existem soluções para amenizar esses problemas e também se desfumar. Se temos problemas, temos consequências. Então, consequências diversas, pessoal, problemas hidrológicos, esses alavamentos, eles vão gerar transtornos no cotidiano das pessoas, como podemos ver nas imagens anteriores, proliferação de doenças, alteração na qualidade da água dos arquíferos, erosão e assoreamento de rios. Nossos pavimentos, pessoal, pavimentos asfálticos, no Brasil, cerca de 97%, 98% dos pavimentos, seja urbanos ou rodoviários, são com revestimento asfáltico, impermeáveis. Esse revestimento asfáltico, então, ele vai direcionar rápido a água que precipitou sobre a superfície do pavimento até os dispositivos de grenagem. E essa água, ela também vai chegar rapidamente nos colóricos, aumentando ainda mais os processos de erosão e assoreamento. Então, aqui já fica uma dica. Como resolver um problema hidrológico? Modificando as questões do pavimento. Eu tenho que reduzir o escoamento superficial. E existem técnicas para isso. Eu já vou mostrar para vocês. Bom, vamos mudar um pouco o contexto. Problemas térmicos agora. Nos últimos anos, a temperatura do ecossistema está aumentando e passamos a vivenciar o fenômeno de ilha de calor urbana. Ok. Deus, como falei anteriormente, resíduo na cidade de Santa Maria, cidade que é cercada por morros, tem um verão muito quente. E, antes de iniciar, o ensino que é sobre pavimentos frios, permeáveis frios, o meu doutorado que ainda está no início, eu ainda não tenho resultados, então, trouxe resultados de outras pesquisas muito relevantes para vocês na noite de hoje. Com os tempos, à medida que eu fui avançando na pesquisa, eu comecei a pensar melhor. Esse efeito dele é de calor urbano. Parece que o sol, a cada ano que passa, ele está mais próximo da nossa cabeça. Parece que sofremos cada vez mais com esse calor. Mas eu estava pensando um pouco melhor. Será que é o sol que está baixando, ficando mais próximo de nós? Ou é nós, humanos, que estamos suprimindo cada vez mais a vegetação, aumentando cada vez mais as áreas impermeáveis e construindo áreas edificadas? Eu acho que nós temos que refletir. E os culpados somos nós. Não estou dizendo aqui que não tem que construir pavimentos, que não tem que construir edificações. Precisamos. Isso faz parte do desenvolvimento da nossa sociedade. Nós, como dinheiro e dinheiro, temos que pensar em maneiras para, então, mitigar esses efeitos do fenômeno de ilha e do calor. Porque isso está muito presente nos dias atuais. O que seria ilhas de calor urbano? Então, durante o dia, a radiação solar é absorvida pelas superfícies construídas, pavimentos, edificações, e retorna à atmosfera em forma de calor com atraso de algumas horas, levando ao aumento da temperatura nas cidades à noite. Então, durante o dia, o pavimento e a edificação absorvem calor e durante a noite ele reflete esse calor absorvido após o pôr do sol. Bom, no verão, adoro ir para a sacada à noite, mas muitas, em algumas noites, nós temos a sensação em que a temperatura parece que está mais quente que durante o dia. Quando na realidade não é. o que está acontecendo? Nós estamos em uma sacada onde, ao lado da edificação, aonde essa edificação ela está irradiando calor, ela está refletindo o calor que absorveu durante o dia diretamente para nós. Então, esse é o efeito de ir de calor urbano. Essa imagem ela ilustra bem isso, né? Por que que ocorre o efeito de ir de calor urbano? Então, temos uma cena rural e uma cena urbana, cidade, né? O que que ocorre com a absorção e retenção de calor na cidade? A absorção e a retenção de calor na cidade é muito maior, porque eu tenho o solo recoberto por pavimentos, calçadas, né? Tem muita edificação, área construída que absorve o calor, e esse calor fica retido. ao contrário da zona rural. Transpiração das plantas e, bom, na área urbana temos vegetação? Temos, mas pouco. Então, as plantas não transpiram muito na cidade. Desculpem, na cidade. Isso ocorre muito mais pronunciado na zona rural. Esse é um fenômeno que ameniza o calor. evaporação da água do solo. O que acontece na cidade? Quando chove, essa água precipitada é direcionada pela declividade transversal do pavimento rapidamente até a minha sarjeta e da sarjeta o bueiro e assim segue pela drenagem pervial. Bom, então, essa água não infiltra no solo na cidade. Ela é direcionada pelos meus dispositivos de drenagem urbana rapidamente até os corpos. Então, ela não fica no sistema. A penetração da água. Então, como eu falei anteriormente, a água não chega a penetrar no solo. Ela não fica no solo na cidade. Diferente do que ocorre na zona rural. Eu tenho o solo exposto, eu tenho vegetação que vai captar parte dessa água da chuva. Então, eu tenho água no meio ambiente que vão reduzir a temperatura. Sendo assim, essa série de fatores contribuem para que a temperatura na cidade, nos centros urbanos, seja de 3 a 10 graus superior à da zona rural. Esse gráfico de um outro ator, de um outro ator, mas traz o mesmo contexto. Um gráfico muito interessante, onde ele coloca ao centro a área central urbana de uma cidade, depois áreas comerciais, áreas verdes, periferia, depois a área rural. Então, ele traz aqui uma diferença de temperatura em torno de 3 graus da área central para a área rural. E esse é o contexto que temos vivenciado em grandes cidades. Os centros urbanos, onde temos muita área identificado, construído. Bom, mas aonde que entram os pavimentos? Olhem só. Os pavimentos, eles representam cerca de 30 a 45% da cobertura do solo na grande maioria das cidades. das cidades. Então, se eu quero buscar reduzir a temperatura no meu ambiente urbano, eu tenho que pensar em estratégias, soluções, para diminuir a temperatura na superfície dos meus pavimentos. Já que eles representam aí quase que metade da cobertura do meu solo no centro das cidades. Existem alternativas, existem pesquisas, já existem práticas das questões telhados verdes. O Brasil já começou a adotar, São Paulo trabalha muito com essa questão, fachadas verdes, telhados verdes, as cores das telhas também são cores mais brandas, cinza, azul, cores claras que refletem mais os raios solares. Bom, nesse contexto, nós temos que buscar estratégias para reduzir também a temperatura do meu ambiente urbano que é irradiada pelos pavimentos. Porque eles têm uma grande representatividade no efeito de ilhas de calor. Se eu tenho um problema, eu tenho consequências também. quais são as consequências das ilhas de calor? Aumento do consumo energético, eu vou utilizar mais o ar-condicionado, consequentemente a minha conta de uso vai ser mais cara, eu vou fluir mais, essa poluição vai gerar uma alteração na qualidade do ar. Eu tenho também uma alteração na qualidade da água, porque essa água que é precipitada sobre o meu pavimento quente, essa água sofre um aquecimento e corrobora com a proliferação de micro-organismos e bactérias que vão piorar a qualidade da água. Bom, sensação de desconforto, bem se fala, pessoal, ao caminhar, calçadas, num ambiente urbano, cercado de prédios e pavimentos asfálticos, nós temos uma grande sensação de desconforto. além de, esse eu creio que seja novo para a grande maioria de vocês, os efeitos de ilhas de calor em ambientes urbanos também contribuem para a proliferação do Aedes aegypti, o mosquito causador da dente. Vejam só essa pesquisa em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, pesquisa de 2004, onde os pontos em preto no mapa são criadores do Aedes aegypti. E onde que esses criadores estão posicionados? Nas zonas mais quentes da cidade, que são exemplificadas aqui no mapa, demonstradas aqui no mapa pela cor laranja, quase um vermelho. Com exceção de um ponto ao centro, que está numa coloração mais clara, onde a temperatura é mais amena, a grande quantidade de focos criadores do Aedes aegypti se dá em ambientes quentes. Então, vejam só, temos muitos problemas que ocorrem em virtude do efeito da ilha de calor. Temos que pensar em soluções, a engenharia está aí para isso, resolver problemas. então vamos lá. Bom, chega de problemas, vamos falar agora em soluções. Vamos trabalhar com a engenharia. Primeiro, visando minimizar os problemas hidrológicos, questão dos esclamentos, nós temos esclamentos permeados, que é algo que não é novo, onde já existe um bom tempo. A gente tem que começar a aplicar, utilizar cada vez mais. e é isso que eu, e é essa ideia que eu quero trazer para você nessa live, dessa noite. O que são esses pavimentos permeáveis? Pavimentos de investimento poroso e ou conjuntas porosas, no caso dos pavimentos intertravados, permite a passagem da água para o interior do pavimento. essa infiltração da água no pavimento, ela vai reduzir, então, o escoamento superficial e, consequentemente, as vazões de pico durante os eventos de chuva. Bom, era tudo que nós queríamos. Reduzir o escoamento superficial nas vazões de pico, né, e dessa maneira eu vou solucionar ou pelo menos minimizar os alagamentos das minhas cidades. Olha só, eu trago aqui nessa imagem uma seção típica de um pavimento permeável. Esse pavimento permeável aqui em questão é com revestimento do tipo piso grama, tá, então eu tenho bloquetes de concreto vazados onde dentro desses vazios eu planto gramas. O Brasil utiliza muito a grama do tipo esmeralda, tá. Bom, então aqui eu tenho uma estrutura que se assemelha muito à estrutura do pavimento intertravado, né, então eu tenho as placas do revestimento em concreto, nesse caso o pisograma, assentadas sobre uma camada de assentamento que pode ser um pão de pedra ou areia, né, logo abaixo eu tenho uma camada granular, né, que, uma camada de base granular que ela atua como um reservatório em pavimento permeável, né, e abaixo dessa camada granular eu vou ter uma manta geotextil, né, e eu tenho também um dredo, antes de chegar no meu sol. Bom, preciso fazer um parêntese aqui quanto à necessidade da manta e do dredo, tá, então nem sempre vai ser necessária a utilização da manta geotextil e do dredo, tá, se o meu tráfego for um tráfego mais pesado, um N maior que 10 na 6, onde eu tenho um tráfego mais considerável, tá, e o solo ele não apresentar uma boa resistência quando saturado, eu aconselho que se eu utilize a manta geotextil e também o auxílio de drenos para direcionar essa água que vai ficar presa, tá, dentro do meu reservatório granular da base, tá, bom, agora, se eu tiver um tráfego só predominantemente de veículos leves, tráfego baixo, né, um N menor que 10 na 6, tá, e o meu solo apresentar uma boa resistência quando saturado, que nós medimos através do ensaio do índice do esporte de california, né, o CDR, o famoso CDR, principalmente o CDR e a expansão, né, então, se eu tenho um tráfego baixo, o meu solo tem uma resistência boa, né, eu posso tranquilamente dispensar aí a utilização da minha manta geotextil e do meu bem, ok, então, são especificidades de cada projeto. Mais detalhes, pessoal, pra quem quiser saber mais detalhes acerca dos métodos de dimensionamento mecânico, né, pra que esse pavimento resista aos esforços do tráfego e também quanto ao dimensionamento hidráulico-hidrológico, né, quanto à capacidade de armazenamento do meu observatório, eu aconselho que leiam com calma a tese do Lamberti de 2019, tá, ela tá bem explicadinha toda a questão do dimensionamento mecânico e toda a questão do dimensionamento hidráulico-hidrológico, tá, nessa live não temos tempo pra abarcar todo esse conteúdo, né, teria que ser só pra uma live pra cada tipo de dimensionamento deles, não é a ideia dessa live, tá, ok? Então, sugiro que vocês leiam a tese do Lamberti ou qualquer dúvida também me encarguem e-mail posterior a essa apresentação. Bom, então, pra projetar um pavimento permeável, eu preciso fazer um dimensionamento mecânico, né, e também um dimensionamento hidráulico-hidrológico, né, então, eu vou ter dois dimensionamentos e a partir desses dimensionamentos, né, eu vou adotar, então, as espessuras das camadas do meu pavimento. Vou trazer aqui pra vocês, mas rapidamente, porque é de conhecimento de quase todos, né, tipos de pavimentos permeáveis, agora aqui de concreto, né, temos o intertravado convencional, aqui nesse caso com 16 faces, o intertravado permeável, que já é vendido, já é comercializado, né, na grande maioria das cidades, também 16 faces, concreto permeável, preciso fazer um parêntese aqui quanto ao concreto permeável, né, em termos de Brasil, o concreto permeável é um assunto ainda novo, recente, né, não existem normas, né, para projetos de concreto permeável no Brasil, né, todos os projetos em concreto permeável, isso tudo, estão se baseando em uma norma americana, até a momento, né, bom, então esse concreto permeável, eu julgo que ele tem um grande potencial, ele tem muito a ser melhorado ainda, com certeza vai nos auxiliar muito daqui pra frente, mas precisamos de normativas, ter desenvolvido algumas pesquisas de TCC, orientado algumas pesquisas de CCC com os alunos, investigando principalmente a resistência à tração desse concreto permeável, que é uma deficiência que ele tem, né, então pra mim utilizar esse concreto em um pavimento, eu preciso melhorar bastante a resistência à tração da flexão, bom, mas ele é algo promissor, posso dizer pra vocês. O movimento permeável de concreto, temos ainda o pisograma, né, então os bloquetes de concreto vazados, onde eu vou plantar de rígula de ceguina, né, se utiliza muito do tipo esmeralda. Do lado asfáltico, né, eu tenho a camada porosa de atrito, bom, é um tipo de revestimento asfáltico, um objetivo unicamente funcional, ou seja, é uma camada drenante. Então, essa camada porosa de atrito, ela tem cerca de 3 a 4 centímetros, ela vai na superfície do meu pavimento, e logo abaixo, eu tenho outra camada asfáltica, concreto asfáltico, impermeável, tá, essa água precipitada pela chuva, ela vai infiltrar pelos poros na camada porosa de atrito, né, essa água ela vai chegar até o meu concreto asfáltico impermeável, que está logo abaixo, e vai ser direcionada até o dispositivo de drenagem pela declinidade transversal do meu pavimento. Então, é um pavimento que, infelizmente, ele é muito pouco utilizado no Brasil, tá, eu necessito nessa camada porosa de atrito utilizar delegantes de qualidade superior, tem que ser um ligante com polímero, né, a questão do ajuste granulométrico pra esse tipo de mistura asfáltica, ele é bem difícil de ser realizado, né, porque ele necessita um ajuste granulométrico de maneira uniforme, quase que unicamente o mesmo tamanho de agregado, então é um projeto que não é muito simples assim, mas ele traz muitos benefícios quando aplicado em rodovias, né, ele minimiza o spray d'água, melhora as condições de frenagem, né, ou seja, resumindo, ele deixa a nossa trafegabilidade muito mais segura em dias de chuva. Precisaríamos, precisamos mais desse tipo de pavimento, mas nós não podemos. Bom, são opções que existem no mercado. Olha só, aqui quanto a aplicação, onde que eu posso utilizar esses pavimentos permeáveis, tá, o Batesine, ele trata aqui, aplicações de pavimento de concreto permeável, só para o concreto permeável, ele não cita o intertravado permeável, ele não cita o intertravado convencional, ele não cita o pisograma, mas eu afirmo para vocês que a gente pode adicionar aqui também esses tipos de pavimentos com tranquilidade para aplicação em locais onde o tráfego é leve, calçadas, florias, condomínios residenciais, quadras, estacionamentos e por que não ruas urbanas onde eu tenho um tráfego mais leve. é claro que faço uma ressalva o pisograma onde eu tenho um tráfego um pouco mais pesado aí já não é um aconselhado. Não seria o momento de colocar o pisograma mais adequado para ruas da cidade, com certeza não, mas concreto permeável, intertravado intertravado permeável e o concreto permeável poderia muito bem tranquilamente aplicar nas ruas da cidade, melhorando as condições hidráulicas do meu pavimento e reduzindo assim o escoamento profissional. bom, vamos lá. Trazer aqui alguns resultados obtidos por Lambert, que defendendo a sua tese no ano passado, algo bem recente, uma tese muito interessante sobre pavimentos permeáveis. então a tese do Lambert foi desenvolvida na Universidade Federal de Santa Maria, que fica ao centro do Rio Grande do Sul, região central do Rio Grande do Sul. Para quem conhece a universidade, esses experimentos onde o Lambert avaliou a sua tese de doutorado ficam muito próximos ao RU2, o restaurante universitário 2 da Universidade Federal de Santa Maria. Bom, Lambert avaliou vários critérios de pavimentos permeáveis, de diferentes tipos de pavimentos permeáveis. Então, a partir de vagas de estacionamento construídas em pavimento permeável, ele avaliou a questão de escoamento superficial, a questão da filtração, toda a questão do efeito da comatação do pavimento, também foram avaliados, o Lambert também avaliou protótipos menores em uma outra localidade, entre outras análises também que o Lambert traz dentro da sua pesquisa. Então, quem se interessar, eu sugiro que leiam a tese do Lambert, que é muito interessante. Bom, mas o que se trata dessa tese, então? Ele avaliou quatro tipos de pavimentos, cada pavimento com duas vagas de estacionamento, ele avaliou duas vagas de estacionamento, o concreto, um pavimento intertravado permeável, duas vagas com intertravado convencional, duas vagas com concreto permeável, e duas vagas com piso grano. Isso da parte superior até a parte inferior. Bom, então, esses pavimentos tem uma decrimidade transversal de 4,5%, onde foi captado, então, pela calha de captação que vocês podem ver, essa calha de coloração marrom, onde ele captou os coamentos superficiais de cada um dos pavimentos. Essa água, ela foi captada, então, direcionada para uma tubulação e armazenada em tanques, né, aonde, então, ele fez as medições, né, do escoamento superficial anotado para cada tipo de pavimento. Bom, vou falar um pouco mais sobre a pesquisa do Lambert. Olha só, então, aqui, a imagem própria lá do local, né, o pavimento 1 é um intertravado permeável, o pavimento 2 é um intertravado convencional, né, as 16 faces, o pavimento 3 é um concreto permeável, o pavimento 4 é um intertravado. Trago aqui nessa tabela a espessura das camadas, né, então, o Lambert utilizou uma base granulada de 20 centímetros, a camada de assentamento dos pavimentos intertravados foi de 5 centímetros, foi utilizado pó de pedra, a camada de assentamento também de rejuntamento, tá, espessura do concreto permeável, então, teve 15 centímetros. Os blocos, tanto o intertravado permeável como o intertravado convencional, espessura de 8 centímetros e o pisograma, então, com uma espessura de 7 centímetros, que é o comercializado. Bom, vamos aos resultados do Lambert, então. eu trouxe poucos resultados apresentados com o Lambert, eu apresento uma gama de resultados muito interessantes, mas não temos tempo aqui para abarcar todos esses resultados, eu trouxe o que é mais relevante para nós, se eu quero reduzir a questão de escoamento superficial, eu preciso saber o desempenho desses pavimentos, é essa ideia, eu preciso saber qual dos pavimentos que permite reduzir da melhor forma possível esses escoamentos superficial. Bom, então, aqui nesse gráfico do tipo box-tot apresentado pelo Lambert, fica bem nítido que o intertravado permeável, que é o primeiro de cor preta, o concreto permeável, o azul e o pisograma, que é o verde, e também apresentam, eles apresentam um desempenho hidrológico muito semelhante, isso foi comprovado na análise estatística que o Lambert de Alesson. Eles apresentam um baixo escoamento superficial. Agora, o intertravado convencional, ele já apresenta um escoamento superficial mais pronunciado, né, podendo chegar até mesmo o dobro dos outros pavimentos. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Não é para deixar de utilizar o pavimento intertravado convencional, eu quero desmerecer o pavimento intertravado convencional. Ele é uma, ele é um pavimento permeável. O que fica claro, e a ideia dessa live, é mostrar para vocês que existem outras opções ainda melhores que o intertravado convencional, que são o intertravado permeável, o concreto permeável e o peso grano, tipo os pavimentos que reduzem ainda mais o escoamento superficial. Bom, uma outra análise que o Lambert realizou também, questão da evasão máxima desse escoamento. Então, se o intertravado convencional, ele gerou o maior escoamento superficial, consequentemente, ele vai gerar a maior vazão máxima desse escoamento. Ajuçante. Então, vejam que os pavimentos, as linhas inferiores, são dos pavimentos do intertravado permeável, concreto permeável e do peso grano. e o intertravado convencional é essa linha superior mais destacada da sejada. Bom, seguimos com as análises do campo. Olha só, pavimentos permeáveis preços. Esse é o tópico, esse é o tema da nossa palestra. Bom, então eu tenho que analisar a parte hidrológica e eu tenho que analisar também a parte térmica. temos que resolver problemas, palagamentos e ilhas de calor. Vamos analisar a parte térmica agora. Então, o Lambert realizou algumas imagens fotográficas com uma câmera fria, onde ela faz, tira uma, capta uma imagem infravermelho, uma escala de temperatura na superfície dos pavilhos. pavimentos. Então, a tonalidade, a coloração lilás azul é onde a temperatura está mais amena. Então, a gente pode perceber que o pavimento do pisograma possui uma temperatura especial bem mais amena que os outros três pavimentos. Vou trazer um gráfico com valores para cada tipo de pavimento vai ficar mais clara essa análise. mas essa imagem térmica é muito interessante. Então, eu vejo aqui isso para uma temperatura ambiente de 31 graus, em torno de 31 graus. Quero salientar para vocês aqui nessa imagem à direita, na imagem térmica, que a temperatura superior dessa imagem é em torno de 58 graus para os pavimentos intertravados e também para o concreto para o lado. Bom, Lambert analisou também a parte térmica do pavimento asfáltico como a via ao lado dos estacionamentos. E vejam só, quando eu analiso o pavimento asfáltico, olha a escala de temperaturas, de temperaturas, vejam que a temperatura superior, ela já passou de 58, agora ela passou para uma escala de 66. ou seja, a temperatura do meu pavimento asfáltico ela é bem superior à dos pavimentos de concreto. E aqui na imagem é o azul lilás, o azul são os carros e lilás, a temperatura mais amena, os galhos das árvores que nós podemos ver na imagem à esquerda mais alta. Esse gráfico estilo boxplot também, muito interessante, ele traz valores para nós, então podemos ver aqui valores de temperatura desses pavimentos, essa linha em negrito ao centro representa a temperatura média dos levantamentos térmicos, fotográficos, a linhazinha superior é a temperatura da máxima e a linhazinha inferior de cada caixa para cada pavimento é a temperatura mínima obtida para cada pavimento. Então, podemos perceber que no pavimento asfáltico que é o último para o pavimento tipo pisograma nós temos uma diferença de temperatura média em torno de 15 graus. Quando eu comparo o pavimento asfáltico com os pavimentos intertravados e o intertravado permeável e o concreto permeável eu tenho uma diferença em torno de 5 graus. O pavimento asfáltico é cerca de 5 graus mais quente do intertravado permeável, o intertravado convencional e que o concreto permeável. então, uma análise térmica agora. Bom, foi feita hidrológica, sempre hidrológico, análise térmica e agora o engenheiro tem o menu de escolha com base nos custos e com base na necessidade e especificidade do projeto e também na disponibilidade dos orçamentos ele vai fazer a escolha. Vocês vão fazer a escolha. Primeiro, eu sugiro que a gente faça a seguinte análise aqui. o Lombert ele trouxe os custos de implantação dos pavimentos de acordo com as tabelas do SINAP da Caixa para os quatro primeiros pavimentos. Eu inseri também o custo do concreto asfáltico para que a gente também possa ter um comparativo ainda maior. Bom, se eu quero um pavimento que me dê um bom desempenho hidrológico, eu tenho o concreto permeável, o piso grama e o intertravado permeável que representaram um desempenho muito semelhante. Bom, qual que é o menor custo? O intertravado permeável. Então, se eu quero pensar em melhorar um desempenho hidrológico, eu aconselho a escolha do intertravado permeável. Agora, se eu não tenho preocupação com o meu tráfego, o meu tráfego baixo, são vagas de estacionamento, para a minha loja, para o meu comércio, não vai ter movimentação de veículos pesados, eu quero melhorar a condição hidrológica e também a condição térmica, posso utilizar o peso grano tranquilamente. É claro que aí vai onerar um pouco mais, vejo que de 2038 do intertravado permeável, passaria para 2.564. Isso é o custo total da obra que são ali cada 2 vagas, as 2 vagas contemplam 25 metros quadrados. Então temos aqui bem à direita os custos por metro quadrado. Bom, e por que está aqui o custo do concreto asfalto? É para trazer para vocês o quanto que nós estamos fazendo uma escolha pelo mais barato que não é tão mais barato assim não. Concreto asfalto, claro que aqui 5 centímetros de concreto asfalto, mas um condomínio urbano, uma rua com tráfego baixo, dificilmente a gente vai utilizar mais que 5 centímetros na camada da investimenta. Então, comparando aqui o custo do concreto asfalto com o custo do intertravado permeável, vejam que os custos são muito próximos. E no concreto intertravado permeável, eu vou conseguir minimizar os efeitos dos alagamentos e eu vou conseguir minimizar os efeitos de ilha de calor. E é isso, essa é a grande contribuição que eu gostaria de trazer nessa noite para vocês. Que existem opções e não é tão mais caro assim. Temos que desmistificar e parar de utilizar tanto assim o concreto asfáltico em áreas urbanas. Não há necessidade muitas vezes. Bom, vou tratar um pouco de pavimentos frios. Vejo que agora não são mais pavimentos permeáveis, são pavimentos frios apenas. O que que eu quero mostrar com essas pesquisas que eu estou trazendo agora para vocês. Se eu já tenho minha pavimentação na cidade toda ela construída, é totalmente inviável substituir toda a pavimentação numa cidade, pavimento asfáltico, substituir por um intertravado permeável. Com certeza. Agora, se eu vou construir do zero, por que não optar pelo intertravado permeável? Bom, o que eu quero trazer para vocês aqui é métodos alternativos de como minimizar o efeito da ilha de calor no nosso ambiente urbano, a partir dos pavimentos. Então, uma pesquisa realizada por CONSO, sobre minha orientação, nós avaliamos a temperatura da superfície do pavimento asfáltico na coloração usual, preta, na coloração cinza, na coloração azul, barra, um azul bem claro. Então, vejam essas imagens térmicas à direita, a imagem mais acima é do pavimento asfáltico de cor preta, a imagem inferior esquerda da cor cinza, a imagem inferior direita da cor azul. Vamos comparar aqui, a temperatura média no centro, bem onde a máquina tira a foto térmica. Essa temperatura que nós temos na parte superior das imagens, o pavimento asfáltico chegou em torno de 50 graus, o pavimento na cor cinza em torno de 36 e na cor azul em torno de 27. Vejam que eu tenho uma redução de temperatura pessoal da superfície do pavimento, chega-se quase pela metade, pela utilização da cor azul. Simplesmente pelo fato de eu pintar o pavimento. Bom, fazendo mais dados aqui da pesquisa da Ecols, temos aqui a máquina que ela utilizou, uma máquina FLIR, não foi a mesma utilizada por Lambert, mas é uma máquina semelhante e realiza fotos térmicas. e eu vou fazer análise com vocês aqui do período no horário das 14 horas. Então, qual os avaliou a temperatura da superfície dos pavimentos em diferentes horários do dia. 8, 11, 14, 17, 20 e 22. Bom, vamos analisar o das 14 horas. Vejam só, uma temperatura ambiente 28,7 graus. Quanto que é a temperatura do pavimento preto 61,88 graus. O pavimento azul 41,78 graus. O pavimento cinza 46 graus. Bom, vejam que do pavimento preto para o azul eu tenho aí uma redução de 20 graus. Isso é muito considerável. É muito considerável. Tem um impacto muito grande no nosso conforto no nosso dia a dia. E olhem só que interessante. O pavimento azul no horário das 20 horas ele tem uma temperatura que é inferior à temperatura ambiente. Ou seja, o pavimento azul como ele absorve uma cor mais clara, ele absorve menos calor, ele já irradiou o calor que ele tinha e a temperatura dele está mais amena que a própria temperatura ambiente. Bacana, né? Então vejam que tudo na vida é a solução. Temos aqui pesquisar e correr atrás e aplicar. Não basta conhecer, temos que aplicar. Bom, vocês devem estar pensando, mas isso nunca vai acontecer no Brasil. Olha só. Vou trazer aqui dois cases para vocês. Primeiro, Estados Unidos, Los Angeles, onde o prefeito pintou as ruas de branco. Conceito de coupe, pavimentos fritos. Custo por quilômetro, 26.700 dólares. Uma durabilidade dessa tita de sete anos. Caro. Concordo com vocês, muito caro. Um absurdo esse preço. Mas, vai reduzir e bastante a temperatura do superfície do pavimento. Bom, preciso fazer um parêntese aqui que o branco não é a cor mais adequada para pintarmos os nossos pavimentos. Por que não? Devido à sujidade, esse pavimento vai sujar rapidamente, vai perder o poder de reflexão dos rios solares e também pelo fato da coloração branca ela refletir muito a luz solar e ela vai atrapalhar as condições de dirigibilidade dos motoristas. Então, o branco não é o ideal. O ideal é o azul. Bom, olha só como acontece, pessoal. Aqui um caso, Brasil, São Paulo, o caso dos Estados Unidos foi em 2017. O Japão, a Holanda, vem trabalhando fortemente com isso também. Então, vejam que aqui em São Paulo, o prefeito em Tapetininga, ele decidiu pintar as ruas do centro da cidade com a coloração azul, que é um azul um pouco mais escuro do que aquele que eu mostrei anteriormente utilizado por Colos. Mas, veja que o desempenho foi bom, ele conseguiu baixar de 54 para 47 graus a temperatura na superfície do pavimento. Isso, em termos de conforto térmico para nós, que estamos trafegando nas calçadas, que estamos naquele ambiente urbano que é muito considerado. E vejam o custo por metro quadrado, 65 centavos por metro quadrado. Poxa, pessoal, isso não é nada. 65 centavos é pouco. Então, vejam que não é tão caro assim mudarmos essa condição, minimizarmos esse efeito de ilhas de calor em ambientes urbanos. Bom, eu creio que meus alunos e quem me conhece bastante deve estar pensando que eu estou sugerindo o azul para o fato de ser gremista, fanático. Não, aceite, pessoal. O azul, principalmente o azul claro, é a cor mais aconselhável para ser utilizada no pavimento com o viés de reduzir ilhas de calor. Por que não o vermelho? Que digam os colorados, né? Porque o vermelho é uma cor mais forte e vai absorver mais o calor. Então, queiram ou não queiram, daqui para frente, muitos trafegaremos em muitos pavimentos de cor azul. Eu gostaria de fazer um agradecimento, então, pessoal, a editora 2B Educação pelo convite de ministrar essa live para vocês. Um agradecimento especial também ao grupo de pesquisas, o PPGEC, da Universidade Federal de Santa Maria. Um agradecimento também ao grupo de pesquisas Ecotecnologias, que é o grupo ao qual eu faço parte durante o desenvolvimento do meu doutorado. E um agradecimento especial também a URI Santo Ângelo, que é a universidade a qual eu trabalho há cinco anos e tem dado respaldo e subsídio para o desenvolvimento de muitas pesquisas na área. Eu trago aqui algumas referências, essa apresentação vai ficar disponível depois para vocês, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre alguma dessas pesquisas que eu comentei. e o meu muito obrigado a todos pela parceria durante esse momento durante o salário. Obrigado. Estou à disposição a eventuais dúvidas que possamos ter daqui para frente. só um pouquinho e vamos responder as dúvidas. Bom, tem uma dúvida do William quanto aos pavimentos permeáveis na questão da sonoridade ele ajuda na diminuição acústica? Com certeza, William. Os pavimentos permeáveis por ter mais vazios esse ar aprisionado no interior ele vai reduzir o ruído provocado pelo atrito que o meu pavimento. Então, os pavimentos permeáveis também colaboram com a redução do ruído, com certeza. Uma dúvida da Rafaela se é melhor fazer o pavimento permeável com brita de um tamanho ou fazer combinação de mais dimensões. Eu creio que a Rafaela esteja se referindo ao concreto permeável. Então, o concreto permeável como eu falei anteriormente ele tem muito ainda a ser explorado. Se eu quiser buscar uma treinabilidade uma absorção de água maior desse pavimento eu aconselho que utilize só uma brita 1 que eu vou ter uma granometria maior mais vazios nesse meu pavimento. Agora, eu tenho que ter um cuidado com a resistência e a tração na flexão. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Uma outra dúvida aqui em calçadas as vantagens da permeabilidade também tem valor significativo? Com certeza. É claro que é uma área superficial um pouco menor mas se nós vamos pavimentar aquela calçada por que não utilizar um concreto permeável? Vocês viram que o intertravado permeável ele tem um custo baixo comparado aos demais. Com certeza. Posso utilizar a calçada sim. Ok. Ok. Obrigado pessoal Maurício e William pela parabenização. Uma pergunta do Elias. que tinta seria a base de... Bom, a questão da tinta ainda exige estudos mais aprofundados. Mas eu não vou ficar em cima do muro não. Temos tintas plásticas e eu preciso de uma tinta que tenha uma boa resistência à abrasão. Não existe uma tinta exclusivamente para pavimentos na cor azul. não. Não se encontra no mercado muito difícil. Pode ser que daqui para frente com a evolução dessas pesquisas o pessoal comece a produzir. Ok. Então eu tenho que buscar uma tinta que possua aí uma boa resistência à brasil. Isso nós encontramos facilmente no mercado. Eu vou guardar mais um momento pessoal. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida estou à disposição. Também ficou o meu contato o meu e-mail para quem quiser de repente entrar em contato depois trocar uma ideia estou à disposição. Ok. Tudo certo então pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa live e que eu possa ter contribuído com vocês no momento de tomar uma decisão quanto ao tipo de pavimento mais adequado no contexto urbano. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.